O que é isso? O que é que ele vai fazer em treinamentos? Olha meu filho, eu tô com o primeiro dia, que coisa tão velha, quando a gente tá fazendo um papo, olha, o irmão que chegou, todo o alimento. O que é que ele vai reagir com o povo? Vai, vai, vai. Agora! Ah, não mata a gente aqui. Mata a luz! Ele foi morreu até o peito, mas morreu. Mata a luz! Vamos usar a garota, moleque. Vai no seu peito. Vai no seu peito. Vai no seu peito. Vem ao meu lado. Vem ao meu lado. Ai, ai, meu tio. Eu sou o meu braço pra me dar uma! Uma das melhores equipamentos. Uma das melhores jogadoras. A molinha. A molinha. O peito. Canchou o peito? Vai no seu peito! Vamos o peito! Ai!